Comportamento sexual e conduta moral Dos mais complexos na organização física do homem são os fenômenos da sexualidade que tem como fulcro o centro genésico encarregado do Ministério Sagrado da Reprodução da Espécie Em razão disso e porque tem a sua finalidade especificamente definida o sexo e suas funções é digno de elevado respeito Constituído por uma engrenagem de alto porte e delicada formação não pode sofrer uso indevido sem que destrambelhos do equilíbrio emocional passem a secundar-lhe as expressões Repositório de inexcedíveis emoções o pensamento é-lhe fator preponderante para o mistério a que se destina do impulso simples e primário dos fins procreativos deve obedecer a um código de ética moral a fim de que não envileça nem sofra perturbações graças às leis de equilíbrio que regem a vida é compelido a submissão da mente que o governa evitando-se que sua utilização inconsequente produza danos de difícil reparo na sua delicada organização não possuindo sexo conforme os padrões da morfologia humana os espíritos que reencarnam ora num como um outro tipo de comportamento masculino ou feminino adquirindo experiências que dizem respeito especificamente a um ou a outro gênero de vida as aptidões para uma reencarnação na masculinidade ou na feminilidade são sempre o resultado da conduta na forma anterior que o espírito vitalizou e na qual coletou conquistas e prejuízos que cumpre multiplicar ou reparar as sacrifícios que se impõem no cadinho regenerador da carne desencarnando mantém o ser espiritual a aparência das roupagens da vida imediatamente anterior por motivos óbvios ou aquela na qual adquiriu mais expressiva soma de conquistas em que imprimiu segura diretriz evolutiva e a qual é reconhecido nas regiões mais densas do mundo espiritual onde há maior dependência das expressões materiais do órbito terreno e mais significativa necessidade das sensações físicas alguns espíritos se apegam inconscientemente às reminiscências das roupagens que despiram mesmo não admitindo sequer a hipótese de haverem vivido com outra forma ou virem a renascer nela imantados às paixões absorventes e viciosas conservam conceitos errôneos e mantêm opiniões falsas sobre a forma pela qual se manifestam as aptidões e os impulsos da sexualidade pode-se mesmo dizer que a sexualidade é um estado de espírito se considerarmos que extrapolando a constituição físico-morfológica o serviu e conforme as reminiscências fortes que se lhe imprimiram na memória e condicionaram o vestuário orgânico de que hora se utiliza para o compromisso evolutivo há uma infinidade de espíritos que realizando demoradas vilegiaturas em determinado tipo de sexo plasmam no mundo íntimo as injunções da situação de tal forma que, encaminhados ao labor noutra tipologia traem a posição interior revelando toda a gama de aprendizagens que se lhes fizeram condição natural não nos referimos aqui às extravagâncias morais que muitos se permitem tampouco aos problemas que se reportam à sexualidade nas suas diversas exteriorizações vide capítulo 6 sexualidade do livro após a tempestade de nossa autoria nota da autora espiritual como consequência do impositivo mental sobre a organização fisiológica podem ocorrer alguns distúrbios na emoção do indivíduo que facilmente devem ser corrigidos pelo equilíbrio moral pelo pudor pelos ideais de enobrecimento que a si se imponha os abusos praticados numa organização sexual impõem limites constrangimentos e torpesas que se fazem indispensáveis retificados na reencarnação imediata quando sob a constrição de várias conjunturas aflitivas se derrapa o espírito em novos compromissos viciosos em formas de fuga ou de corrupção das elevadas finalidades volvendo a espiar mediante a mudança de morfologia sob a difícil impulsão que se encontra na alma e a prisão na roupagem que lhe não corresponde ao anseio de forma alguma porém nada justifica a utilização indébita da organização física na cata de prazeres mesquinhos e perturbadores que mais complicam a situação do espírito ali reencarnado oferecendo margem as conexões obsessivas de entidades viciosas e infelizes da erraticidade inferior no imenso entadear das experiências na sexualidade o espírito engendra pelo comportamento a que se permite presídios de sombras ou campo iluminado para a ação libertadora nas reencarnações porvindouras a medida que vence as más tendências e santifica as aspirações constrói os futuros implementos de que se utilizará no cárcere da carne nos tentames que a evolução impõe assim as perturbações da forma e as anomalias nela reveladas são processos regeneradores que as leis disciplinantes da vida estabelecem a fim de que os calcetas se reabilitem e os defraudadores da ordem se reeduquem as acomodações e permissividades de que o homem procura utilizar-se para justificar os desequilíbrios e deslizes morais por mais se apresentem aceitos e se tornem sociais não o desembaraçam das condições de atentado às funções corretas da vida tornando-o mais inditosas às suas vítimas somente a utilização correta da sexualidade sob a inspiração do amor e objetivando a família corresponde à harmonia da emoção e ao bem-estar do equilíbrio nos processos da comunhão física igualmente a conduta vazada em atitudes de disciplina e o salutar comportamento afetivo proporcionam satisfações de plenitude porque todos se afadigam no mundo não raro pelos tentames escusos nos quais se frustram as viciações não são do corpo mas do espírito que nele habita sendo atrasado facilmente o espírito se condiciona a determinados tipos de gozos que se convertem em seus dominadores e de que não tem forças para se libertar repetindo as jornadas terrenas em desesperadas buscas ao fugir de o prazer a que se acostumou tal ocorrência não vige apenas nas pessoas ignorantes como também sucede nas intelectualizadas que não obstante o patrimônio cultural de que se fazem portadores não lograram a correspondente ascensão moral raramente o espírito consegue numa mesma vida evoluir pelos sentimentos e através da inteligência sendo mais comum realizar um tipo de conquista numa etapa e o outro em posterior tentame as viciações portanto de qualquer natureza e particularmente os transtornos do sexo não são patrimônio das classes menos esclarecidas mas de todos os homens que sejam espíritos imperfeitos e se acumpliciem por desatenção ou rebeldia aos erros que neles ressaltam e os espezinham os estúrgios e levianos transmitem ao organismo as vigorosas influências da personalidade condicionada ao prazer espúrio mergulhando em mais profundos fossos de que somente a contributo de pesado ônus conseguirão emergir para os recomeços difíceis em penosas experiências expiatórias cumpre ao espírito reencarnado submeter-se aos implementos da sua posição de prova ou de dor granjeando valores novos que o alcem a normalidade triunfante na função carnal de que se deve utilizar para as vitórias sobre si mesmo no laboratório da vida física as aquisições num como noutro sexo dão ao espírito conhecimentos completos das vivências numa como em outra forma preparando para libertar-se das complexidades decorrentes da sua morfologia terrena já que o amor nas esferas elevadas se expressa diferentemente mais pelas afinidades afetivas identidades de gostos companheirismos e ideais santificados do que pelos arrasoados das sensações e emoções que acompanham o sexo durante as manifestações carnais santuário da vida e altar de bênçãos o sexo merece alta consideração representando obra do nosso pai criador por meio do qual a criatura se faz co-criadora participando dos divinos mecanismos da vida assim considerando embora as vinculações existentes entre o amor e o sexo o amor verdadeiro e real está acima das manifestações sexuais como atributo da misericórdia divina na sinfonia das belezas com que a vida se expressa ninguém se escuse ao esforço de aprimoramento e ascensão porque se encontre transitoriamente vivendo esta ou aquela indumentária física ou esteja sob a imposição restritiva de tal ou qual satisfação frustrado ou impedido ansiando pela maternidade desejando a paternidade que não chega sofrendo as severas restrições à usança das forças sexuais das experiências conseguidas nas sucessivas reencarnações na diversidade da forma retira o espírito as luminosas conquistas que o elevam acima das dependências orgânicas e das vicissitudes humanas entre-seis e da forma as 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 Obrigado.